Galera, olha que caixa irada chegou aqui da House of Marley. Os caras tem acessórios, fone de ouvido, caixa de som, com fio, sem fio, true wireless, muita coisa legal. São sete produtos chegando no Brasil nesse momento e eles mandaram essa caixa personalizada que é o mundo conectado, olha que da hora. Marley aqui é do Bob Marley, cantor de reggae, icônico, e a família dele, em parceria com uma empresa, desenvolveu essa linha. Totalmente focado em sustentabilidade, afinal esses eram os valores do Bob Marley e a gente tem aqui materiais que remetem a isso. Então a gente tem madeira FSC, que elas é feita em florestas que se auto-regeneram, tem materiais como silicone, regrind, tem também tecidos, rewind. Então são materiais que usam componentes que são recicláveis, como por exemplo, embalagem PET, muita coisa legal. Eu não sei o que tem aqui dentro, então bora tirar junto da caixa. Vou virar aqui ó, pra câmera de cima e mostrar pra vocês. Então tá aqui a caixa, é grandona, não tem spoilers aqui, a não ser uma linha de áudio sustentável e de qualidade. Vou tentar tirar aqui por baixo, sai fácil. E bora conferir o que tem na caixa. Tá aqui, vou deixar de lado, vou começar a abrir, tem uma carta logo de cara, olha só, amor pela música e pelo planeta. House of Marley, a distinta e única criadora de áudio eco-consciente, chega finalmente ao Brasil, olha que da hora. Eles têm vários projetos sociais, pelo que a gente estava vendo, e estão mandando aqui pra gente, como vocês podem ver, já com esses materiais que remetem muito à sustentabilidade mesmo. Logo de cara a gente vê aqui a Get Together Mini, que é uma caixa grande deles. Eu já conheço a marca de viagens pro exterior, já testei em loja de áudio, curti, achei muito legal. São produtos mais premium, muito focado nesse conceito de ser bastante sustentável. Vamos ver o que tem aqui, vamos começar a tirar aqui, tirar esses materiais pra acabar com os spoilers aqui. Cara, tem bastante coisa, olha, os caras mandaram tudo, meu. Olha só, vamos começar a tirar aqui ó. Acho que esse é o mais básico, olha só. Smile Jamaica, um fonezinho básico, cabeado, ele tem uma tecnologia de fio que não fica se enrolando na bolsa, então é pra quem tá comprando, por exemplo, um smartphone, não veio o fone, mas tem uma entrada P2, deixa eu ver aqui, eu acho que ele é P2. O selinho aqui, olha que da hora, eu vou mostrar aqui pra cima do Bob Marley, olha aqui, Bob Marley. Então é um fone mais simples, um fone básico de entrada, vou botar ele aqui. Depois a gente tem, deve ser esse aqui ó, Smile Jamaica Wireless 2, o mesmo nome, Jamaica, os dois, tá vendo? E aqui a mesma ideia, só que esse aqui já é um fone wireless. A diferença é que ele é aquele wireless que não é true wireless, ele tem o cabo ao redor, tem aqui um dispositivo, provavelmente tem um botão de avançar, voltar a música, dar play e pause, mas ele é wireless, dá pra conectar no seu fone sem precisar plugar. Temos aqui o Champion, que já é um produto do tipo Buds, que fica a bolinha aqui no ouvido, eu já vou mostrar ele pra vocês. É, 28 horas aqui, IPX4, tem aqui um cannabis, não, ah, bambu, 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 galera, calma. Bambu, porque ele usa materiais recicláveis, bambu, inclusive, é um que tá presente em todos, podem notar aqui na parte de cima dele, bem da hora, também vamos tirar daqui a pouco, vou botando eles aqui do lado, enquanto eu vou tirando. Temos o que mais, ó, ah, olha só, esse aqui é o fonezinho mais bacana deles, esse é o Rebel, esse, se eu não me engano, foi feito em parceria com o neto do Bob Marley, e é um fone que já traz tecnologias mais legais, né, tem mais bateria, tem carregamento wireless, carregamento T aqui dentro, e também tem algumas outras tecnologias, como cancelamento de ruído de voz pra ligações, vamos conferir daqui a pouco. Olha só, todos aqui já tem quatro, que mais nós temos aqui? Ah, tem esse fone grandão aqui, ó, tem mais um fone, olha só, Positive Vibrations 2 Wireless, outro fone, olha aqui, acho que dá pra, ó, que da hora, tá aqui, ó, é um fonezinho diferente, eu já mostro pra vocês, ele é on-ear, eu já posso explicar a diferença, on-ear é aquele que fica em cima da sua orelha, ou seja, ele não cobre a orelha inteira, como o over-the-ear, que é mais confortável, o on-ear é aquele que fica aqui em cima, então ele dá um bom cancelamento passivo, mas nem tanto, porque ele não forma uma concha ao redor da orelha, de qualquer forma, é um fone mais premium, e que tem, obviamente, drivers maiores, deve entregar uma qualidade de som melhor. Aí parte pras caixas, olha só, essa é a Shunt Mini, uma caixinha bem pequena, compacta, com driver pequeno, mas, pelo que eu li na internet, tem radiador passivo, então dá um boost ali no grave, e é mais um produto meu, eles mandaram a linha toda, como eu falei pra vocês, são sete produtos, aqui nós já temos quatro fones in-ear, já temos aqui um on-ear, uma caixinha de som compacta, e aqui o creme de la creme, que é essa caixa aqui, ó, Get-Together Mini, olha que bonita, essa caixa é realmente muito irada. Eles têm aqui, ó, dois speakers, dois tweeters, com essa frente toda em bambu, já vou tirar aqui, botar aqui, e por fim, o que a gente tem aqui, deixa eu ver se tem mais coisas, tem uma bolsinha, vamos ver o que tem nessa bolsa, uma necessaire, olha só, necessaire, um Marley, tem alguma coisa dentro, vamos ver, vamos ver, olha que da hora, pra organizar as coisas, já tô quase achando que isso aqui, cara, é um, pra você ir pra cozinha, olha aqui, que da hora, um aventalzinho aqui, ó, o Chef Jackson, quando for fazer outra airfryer, já tá preparado, tem um avental da Marley aqui, então ficou, ficou da hora isso aqui também. Na verdade, galera, é um avental pra um kit de jardinagem. E por fim, temos outra caixinha aqui, ó, um kit de jardinagem, um kit de jardinagem que eles mandaram, deixa eu abrir aqui e conferir o que temos, olha que massa, um vasinho, provavelmente biodegradável aqui, um vasinho pra você plantar algumas sementes de embaúba, e o que mais? Substrato, terra adubada, então você tem aqui todos os componentes pra plantar a sua árvore, olha só que bacana, justamente nesse conceito, ó, plante o seu kit, preenche o vasinho com terra, coloque as sementes com 30cm, cubra as sementes com a terra, e regue com cuidado pra não encharcar em demasia. A germinação ocorre entre 10 e 20 dias úteis, ou úteis não, né? Pô, tô achando que é frete, pô, tô achando que tô comprando na arma 10 e 20 dias. Então olha que legal, galera, os caras realmente se preocuparam, vou tirar a caixa aqui, e olha só, mais um detalhe que eu esqueci de mencionar, aqui na caixa, esse logo do Mundo Conectado que vocês estão vendo aqui, quando você vira aqui embaixo, fala, plante esta tag, esse papel possui sementes de rúcula em sua composição, mole o papel, plante, terra fértil, e ele vai nascer rúcula. Além de ser mais sustentável, estão me tentando me tornar uma pessoa mais saudável. Já gostei da House of Marley, tô aqui com os 7 produtos deles. Como eu falei, vou abrir um aqui, mais simples pra vocês verem, ó, lacrado, como vocês podem ver aqui, ó, vou tentar abrir aqui, pra ver o que, como é que é esse fone, cabo que não enrola e por aí vai. Ah, os produtos da marca, como eu falei, focam muito em sustentabilidade, então eles são produtos mais premium, olha que massa, cara, realmente, ó, isso aqui é madeira, cara, essa madeira FSC aqui, ó, e tá aqui, olha só que legal o material que eles usam, olha só, esse material que não enrola, parece realmente bem sustentável, até a cor, né, eles capricharam na cor, o cabinho aqui P2 90 graus. Então você tem um fonezinho, deixa eu ver o encaixe dele. Gostei, encaixou bem, e como ele é um fone em guia, que fica lá dentro, ele acaba tendo algum tipo de cancelamento passivo. Entrada P2 é o fone mais básico, lá fora ele custa 19 dólares, a gente ainda não sabe qual é o preço no Brasil, mas lá fora ele tá na casa dos 19 dólares, então eu imagino que é um fone que vai chegar mais ou menos aí na casa dos 100 reais. Lembrando que aqui a pegada é de sustentabilidade, então os caras têm um preço um pouquinho acima, justamente por essa pegada e trazer esses materiais ecológicos que eles mesmo produzem nas fábricas deles, isso eu achei bem legal também na explicação da empresa. Bom, agora eu vou abrir o Smile Jamaica Wireless 2. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir todos eles, botar na mesa e aí eu falo um por um, senão vai ficar muito longo. Já volto com vocês. Galera, tudo já arrumado aqui no quadro, cinco fones ao menos, já mostrei um pouco pra vocês do Smile Jamaica, que é o fone de entrada, cabeado, já olha só os materiais, eles são realmente todos recicláveis, são materiais que são bem legais, o acabamento em madeira aqui do fone, a borrachinha tá aqui plugada, você pode ver o acabamento, a forma que eles fazem, que da hora que fica. Realmente gostei bastante da atenção aos detalhes que eles dão no produto, mas vou deixar ele aqui de lado e vamos falar desse carinha aqui, esse é o Smile Jamaica Wireless 2. aí ele já tem essa tecnologia aqui, olha só que bacana, ele já é um fone que, os dois fones na verdade, estão conectados por um fio e você simplesmente coloca ele aqui e você não tem tanto perigo de perder o fone, né, por isso o Wireless 2.0 ainda não é um True Wireless e ele tem esse acessório aqui que é justamente onde fica a bateria, por onde você vai carregar e também comandos, microfone para fazer uma ligação, etc. Tá tudo aqui. Na caixa, ainda vem com isso aqui, ó, um adesivinho Marley, algumas coisas bem interessantes já na mesma pegada, você apenas ajudou a plantar uma árvore, manual de garantia e um manual básico para começar a usar o fone, isso vem em todos eles, então não vou mostrar um a um. Também tem uma entrada, uma USB-A para USB-C, para carregamento e por fim, tem também uma, um borrachinha de silicone aqui para você usar. Lembrando ainda que essas ponteiras de silicone são todas feitas com material, com consciência ambiental, que se preocupa com a natureza, muito bacana. E aqui mostrando para vocês um pouco do fone, olha só os detalhes. Também ele é todo feito aqui em madeira, o acabamento, olha que bacana, é realmente muito legal, mesmo conceito aqui na cordinha dele, o logo aqui, ó, vou mostrar para vocês, o Marley na parte de trás aqui e ainda puxa aqui, abriu a entrada USB-C para carregamento, está aqui já na parte de cima e você fecha a borrachinha para não entrar água. Mais volume, menos volume, o loginho da Marley ali no meio, um microfone ali para fazer ligações, enfim, você pode aumentar e diminuir o volume, ou dois cliques também para passar para a próxima música, dois cliques no menos para voltar para a anterior, é bem interessante. Esse aqui, pessoal, é o Smile Jamaica Wireless 2, vou deixar ele aqui de lado, para falar agora do terceiro fone do lineup deles, que é o Champion, está aqui ele, o Champion está aqui, como vocês podem ver, é um fone True Wireless, olha essa caixinha dele, é realmente muito, muito bonita, os caras capricharam, tem aqui, olha só, pessoal, bem no centro esse acabamento em bambu e esse material todo reciclado, conforme eu já mencionei anteriormente, os LEDs aqui na parte da frente, o USB-C aqui na lateral, todo ele é muito, muito da hora, curti muito a questão do design e dos materiais, olha só o produto em si, o fonezinho que está aqui, é no estilo Buds, vai lá dentro da orelha, então vou mostrar aqui para vocês, mesma coisa no fone bambu, tem microfone ali também já anexo, para ligações, eu pessoalmente não gosto muito desse tipo de fone, eu prefiro o fone estilo AirPods, o Rebel tem essa pegada mais AirPods, porque o microfone fica mais próximo da sua boca, então a qualidade das ligações costuma ser melhor, mas deixa eu tirar a borrachinha aqui, plásticozinho de cobertura aqui das conexões, esse é o lado direito, então vou encaixar aqui para ver como é que fica, nossa, encaixe muito bom, gostei do encaixe desse produto, ficou bem direitinho, pelo menos na minha orelha, botei o esquerdo também, como ele já tem as borrachinhas aqui também, deu um bom cancelamento passivo, ele não tem cancelamento de ruído ativo aqui, então essa é uma tecnologia que ele não tem, também não tem modo transparência, que normalmente um está vinculado ao outro, mas a gente tem aqui IPX4, por exemplo, então nesse fone a gente consegue fazer atividade física, sem se preocupar no suor, poder estragar o fone, isso é bem-vindo, ele tem, deixa eu ver, está aqui na caixa, 28 horas de bateria ao todo, com o IPX4, que também já está aqui, eu, se eu não me engano, ele tem nele 8 horas de bateria, então o Champion traz 8 horas de bateria, e traz IPX4, enfim, todos esses materiais sustentáveis, vou botar ele de volta aqui, encaixa bom, magnético, está na hora, ficou bem legal, curti, tamanho pequeno, compacto, bora deixar de lado e falar do próximo. E aí, lembrando também dos acessórios, são os mesmos do outro fone, em geral eles vêm com os mesmos acessórios, e esse aqui também só tem um parzinho aqui, de ponteiras em silicone. Vamos para o próximo, esse sim, o produto mais premium deles, em fone True Wireless, que é o Rebel, esse fone também está bem irado, olha só, aqui o bambu nas laterais dele, está bem estiloso aqui, esse logo da Marley aqui, já meio espelhadão aqui, está bem malvadão ele aqui, embaixo temos o USB-C, um botão para pareamento, e quando a gente abre, está aqui, ainda está com o plásticozinho, vou tirar ele aqui, espera aí, para vocês verem bem o design dele, opa, está cobrindo tudo, dando a volta, tirei. Então, olha só o design desse produto, está bem legal mesmo, bambu aqui na lateral também, loguinho Marley aqui do lado, essa haste aqui, que tem um centímetro e meio, mais ou menos, na ponta aqui, as conexões, vocês conseguem ver, que faz o carregamento dele, dentro do case, e na pontinha ali, um microfone bem pequenininho, então, ele já é um fone, que tem já uma pegada diferente, lembra bastante do AirPods, tem aqui um vent para descompressão, você colocou no ouvido, deixa eu ver encaixe, ficou bem firme, ficou bem, parece que está bem legal, ele tem várias tecnologias legais, nesse cara aqui, primeiro, ele tem IPX5, que dá mais segurança, contra splash, contra aquele respingo de água, garantindo atividade ao ar livre, mesmo se chover, você não vai perder seu investimento, ele tem aqui também, uma tecnologia de cancelamento de ruído do ambiente, então, se você está na natureza, está no meio da rua, por exemplo, e vai fazer uma ligação telefônica, ele consegue, dar uma cancelada nos ruídos, para a pessoa do outro lado, conseguir ouvir a sua voz, é outra tecnologia bem-vinda, mas, não tem cancelamento de ruído ativo, ou modo transparência, isso ele não tem, esse fone foi feito em parceria, com o neto, do Bob Marley, dos fones que vem para o Brasil, que vão lá dentro, em Ear, ele é o que tem a melhor qualidade sonora, e eu acho que talvez, a gente traga um vídeo para vocês, não sei, vai ter um que eu vou falar, que a gente promete um vídeo para vocês, mas esse aqui está bem da hora, curtir o case, notem que ele é bem diferente do outro, vou botar esse lado a lado aqui, então olhem aqui, temos aqui, o Brebel aqui, mais quadradão, e o Champion, tem esse formato mais arredondado, mas os dois com acabamento, bem premium, curti, achei que eles fizeram um bom trabalho, está vindo para o Brasil, os dois com preços diferentes, que a gente ainda não sabe, mas no dia que a gente está soltando esse vídeo, já vai ter sido divulgado, e a gente vai deixar todos os preços, de todos os produtos, aqui na descrição, num comentário também fixado, beleza pessoal? Ah, e esqueci de mencionar também, que ele sim, o Brebel, vem com duas ponteiras de silicone, então você tem os tamanhos pequeno e grande, e ele vem com o médio instalado, então ele acaba trazendo mais opção de encaixe, ajuste, de acordo com o tamanho da sua orelha. E vamos para o último fone, esse sim, um On Ear, é um Positive Vibrations 2 Wireless, também é um fone Bluetooth, mas que vem com cabo P2, então você tem a opção de usar ele, tanto wireless, quanto cabeado, por ser On Ear, você consegue ajustar aqui, as laterais dele, e ajustando, você consegue colocar ele aqui, ele fica certinho, em cima do seu ouvido. Eu tenho uma certa restrição a esse tipo de fone, para mim, em geral, eles não acomodam bem, eles não encaixam bem na minha cabeça, e eles geralmente fazem muita pressão no meu ouvido, na minha orelha, aqui, e eu me sinto desconfortável em alguns minutos. Eu confesso que chegou duas unidades dessa, uma para o Adrenaline testar, e eu usei ele na minha casa há um tempo, e eu gostei bastante da qualidade sonora desse fone, e também gostei bastante do conforto dele. Eu realmente achei que, ao contrário, por exemplo, do Beats, que chegou o solo próximo, se eu não me engano, e que em cinco minutos, eu já estava me sentindo totalmente desconfortável, nesse aqui, eu me senti bem em usar por um longo período. Longo não, fiquei uma hora testando, mas não me incomodou. Aqui, conforme os outros produtos, eles têm os materiais recicláveis, aqui a concha, a parte externa da concha aqui, é de alumínio, na parte interna, de novo, materiais recicláveis, tem aqui a conexãozinha dele, que vem por dentro, ligando os dois fones, e aqui tem essa haste de ajuste metálica aqui, que ficou bem interessante, ficou fixo, preso, deu certo. Tem tecido aqui na parte de cima, e uma pequena acolchoada aqui, que ajuda a ficar mais confortável na cabeça, então, não chega a incomodar, a doer aqui, e ele tem uma pequena dobra aqui, podem notar, olha só, porque ele é dobrável, olha que legal, você pode dobrar, botar na sua mochila, não ocupando tanto espaço. Então, isso é bem interessante, e de uma forma geral, gostei do som, como eu falei, são drivers de 40 milímetros aqui, ou seja, tem mais compressão de ar, entregando um som melhor, e os controles são feitos por esses botões aqui, olha só, a gente tem aqui dois botões, para aumentar e diminuir o volume, e um botão central, que é onde você aperta e segura, para aparear o fone, e quando você dá dois cliques em cima, a próxima música, dois para baixo, a música anterior, e por aí vai. Ele é um fone bem interessante, que eles estão trazendo, para quem curte mais, esse tipo, um fone bem sóbrio, e com essa pegada sustentável, então, curtir, e de novo, ele vem aqui, com um cabinho, que eu vou tirar e mostrar para vocês, que é um cabinho P2, que você pode plugar nele, aqui ó, P2, de um lado e do outro, e você pode plugar nele, ele tem a saída aqui embaixo, e a partir do momento, que você plugou esse cabo nele, você pode plugar no P2, e transformar ele em um fone analógico, e acabou o wireless, então, você tem as duas possibilidades, está ficando sem bateria, bateria dele dura bastante, são 12 horas, mas está ficando sem bateria, só plugar no seu telefone, no seu tablet, se ele tiver saída P2, e você continua podendo usar ele, também tem carregamento rápido, em 15 minutos, duas horinhas, mesma coisa que o Rebel, Rebel também tem carregamento rápido assim, de uma forma geral, eu gostei bastante, desse aqui, Positive Vibrations 2 Wireless, e agora, bora falar das caixas de som deles, são duas, olha só, deixei no quadro aqui, nós temos a Shunt, Mini Shunt, que é uma caixa compacta, pequena, e uma maior aqui, que ainda assim, tem o nome de Mini, que é a Get Together Mini, a Get Together Duo, que são duas, tipo essa aqui, ganhou até selo da Rolling Stone, e o produto é bacana, a gente já vai falar sobre ela, vamos começar com essa aqui, a Shunt Mini, vou tirar essa aqui do quadro, 6 horas de bateria, usa bambu, tem microfone embutido, para comandos de voz, e aqui na parte de trás, já tem vários estaques, olha só, tem um driver de 2 polegadas, passivo e ativo, tem também, conforme eu já falei, 6 horas de bateria, entrada P2, com a saída 3.5 milímetros, o material bambu, e olha que maneiro, a abertura dela, não vamos perder tempo, e bora abrir aqui, tem que só puxar aqui, e tirar de fora a fora, para abrir a caixa. como diria a minha filha, esse barulho é, como é que é a palavra? Esse barulho é, fugiu a palavra, satisfatório, minha filha disse que, esses barulhos ASMR, são satisfatórios, então, bora ver o que tem dentro, estou tirando aqui, a caixinha, do case, olha que da hora, tem aqui, um ganchinho, um USB, USB A, para USB, mini USB, manualzinho aqui, que eu acabei de destruir, que não, vocês não vão ler mesmo, e essa parte, que não preciso mais, caixinha aqui, no quadro, vamos falar um pouquinho, a caixa, olha só, já vem de jeans, e com a bandeirinha da Jamaica, olha que da hora, e aqui tem esse ganchinho, provavelmente, para você, plugar, isto daqui, colocou aqui, e agora pronto, você leva a sua caixa, para qualquer lugar, ele é muito legal, tem aqui um driver, de dois milímetros, que é com radiador passivo, então, você tem um bom grave aqui, e aqui na parte da frente, tem o logo Marley, vocês podem ver, o logo Marley aqui, tem também os botões, de volume mais, menos, ligar, vamos ligar ela, sonzinho saindo, e aqui o botão de bluetooth, para pareamento, então, com essas coisas todas, você parei com o seu celular, e sai usando, sai curtindo o sonzinho, a Shanti Mini, que tem seis horas de bateria, e é uma caixinha, para você levar, como se fosse um apetrecho mesmo, para qualquer lugar, então, curti bastante, de novo, esse também é um produto, que chegou para o Adrenaline, eu já parei com o meu celular, bora ouvir um gostinho da música aqui, deixa uma vibe, bom galera, como vocês viram, toca, toca legal, manda bem, e também, aceita, como tem microfone, você pode dar comandos, tá integrado aqui, eu posso chegar, e aí Siri, qual a previsão do tempo, hoje, em Florianópolis? Neste momento, o céu está limpo, e a temperatura é de 22 graus, bom, funciona a integração, você pode dar comandos, entende, por aí vai, é um produto, que chegou no mercado, para competir com vários outros, LG, JBL, vários fabricantes, tem caixinhas nesse segmento, e é mais um produto, que está aqui, e chegou no Brasil, vamos falar do último deles, esse aqui, olha só pessoal, Get Together Mini, está bem da hora, essa caixa, realmente, bem legal, você já pode ver pelo design, ele é muito diferente, e assim, fazendo um comparativo, dos produtos deles, com o último vídeo de fone, que eu fiz recentemente, que foi o próprio, Nothing Ear One, aquele produto todo geek, transparente, que você podia ver os componentes, todo descolado, e aqui, um produto totalmente, vinculados à natureza, uma outra pegada, totalmente diferente, e é ótimo, esse tipo de variação, porque dá para o consumidor, mais possibilidades, mas vamos mostrar por último, esse aqui, que é a caixa deles, maior aqui, chegou no mercado, então vamos tirar aqui da caixa, já mostro elas, para vocês, deixa eu ver o que mais a gente tem aqui, botar de lado, e vamos ver o que eles têm, de acessórios, junto com a caixa, ah, olha que legal, ele já traz, bom, manual, mais cabo USB-A, para USB-C, aqui, onde você consegue fazer, o carregamento, temos também, um carregador adaptador, olha que interessante, para todos os mercados, isso é muito, muito legal, muito útil, se você for levar, e viajar, e levar, a caixa, você tem como botar, todos eles, aqui, inclusive, obviamente, o padrão brasileiro, então, você tem aqui, o carregador, você simplesmente, vem, e encaixa o padrão, para a região, que você está, indo, usando, botou aqui, USB, e provavelmente, nela, opa, é desse lado, nela, vai ter um USB-A, e com isso, você consegue, plugar na tomada, para recarregar, viajou para os Estados Unidos, tem o padrão dos Estados Unidos, viajou para a Europa, tem o padrão da Europa, ou seja, você está coberto, em qualquer lugar, que você for levar, a sua Get Together Mini, que a gente vai ver agora, olha só pessoal, está aqui, a Get Together Mini, bonita demais, realmente, muito bonito, isso aqui, é uma placa inteira, de bambu, na parte da frente, todo fora a fora, são dois drivers, aqui, dois speakers, na verdade, de 2.5 polegadas, e tem aqui, dois tweeters, de 0.75 polegadas, mais para o agudo, e na parte de trás, olha só, esse acabamento aqui, com o logo, Marley, também bambu, é um radiador passivo, então, você tem aqui, uma qualidade de som, muito legal, inclusa, num conjunto, bem compacto, na parte de cima, a gente tem aqui, você pode ver, botão de ligar, o bluetooth, aumentar e diminuir o volume, e na parte de trás, a gente ainda tem aqui, entrada USB-A, aqui, que você pode plugar, de 5 volts, tem também aqui, uma mini USB, e um auxiliar, para você poder ligar ele, no celular direto, ou via bluetooth, igual tem na Shant Mini, então, é um produto super completo, olha só o acabamento, disso aqui, é um tecido, explicando um pouco aqui, então, esse tecido tem, 40% de algodão, 30% de cânimo, fibra de cânimo, que é uma variação, da cannabis aí, Bob Marley, tinha que ter, e 30% usando, garrafas PET recicladas, então, usando esses 3 materiais, eles mesmo, fabricam esse tecido, totalmente sustentável, e amigo da natureza, que é muito legal, bambu, enfim, a questão do FSC, de materiais, de madeira usado, de florestas, que se auto regeneram, toda essa preocupação, nos tempos atuais, é muito legal, e esse design, que está super legal, está bem compacto, o produto, tem essas bases aqui, de borracha, para você colocar, e não machucar o tecido, todo o acabamento, o loguinho aqui em cima, da malha, aqui embaixo, na verdade, na frente, esse sistema de som, está bem legal, mas bora ligar, e conferir um pouco, aqui também, para ver a diferença, dos dois, bora lá. From the number one station, this is a story about love, a love story. Potência não é problema. Bom galera, deu para perceber, que o negócio é potente, né? Também, tem dois drivers aqui, dois tweeters, radiador passivo, está bem legal, acho que esse aqui, vale um vídeo mais completo, se vocês deixarem, nos comentários, que curtiram. Bom, são sete produtos, como eu falei para vocês, cinco fones de ouvido, duas caixas, uma linha completa, da House of Marley, obrigado pessoal, da House of Marley, por ter mandado, e possibilidade, da gente trazer esse vídeo. Espero que vocês também, galera, tenham gostado, é bastante coisa interessante, para quem tem uma visão, mais ecológica, mais alinhada, com essa preservação, do planeta, são novas possibilidades, são novos produtos, uma nova marca, chegando no Brasil. Lembrando, que os preços, dessa disponibilidade, está tudo aqui embaixo, a gente vai deixar, enquanto eu gravo esse vídeo, ainda nada disso, foi divulgado. Pessoal, foi mais um vídeo aqui, sobre som, no Mundo Conectado, espero que vocês tenham curtido, se curtiram, já sabe, deixa o joinha, e compartilha com seus amigos, sou Jackson Boy, nos vemos nas próximas, um abraço, e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Conectada e Legendas por Quintena Conectada